Então, gente, eu comprei essa poltrona aqui na Shopee, e aí eu coloquei ela aqui em cima pra mostrar detalhadamente pra vocês. Ó, ela é muito bem acabada, eu vou mostrar aqui a parte da frente, muito bem acabada, essa aqui na cor preta, perfeita mesmo. Vou virar aqui pra vocês verem a parte de trás, também, ó, que é muito bem acabada. Ó, não tem nenhum detalhe, não tem nada, aqui foi a minha mão, perfeita, vou virar a parte de baixo aqui, ó, pra vocês verem aonde que encaixa os pés. Olha, invernizado, muito linda essa cor, aqui, ó, nos encaixes, tudo bem acabado. Realmente, valeu super a pena, super a pena mesmo, eu comprei duas poltronas dessa e eu amei, tá? Vou deixar aqui no link da descrição, né, por onde eu comprei, às vezes as pessoas têm dúvida, né, será que vai vir uma coisa boa, de qualidade? E eu tô mostrando aqui pra vocês, vou deixar o link aqui de onde eu comprei, caso vocês queiram comprar também, tá bom? Então, um beijão, gente, até o próximo vídeo, tchau, tchau!